Música E aí galera, tudo certo? Hoje eu quero apresentar aqui um barco, um barco RC, na verdade um mini barco que é um tamanho bem reduzido, ele é da marca E-Fly Hobby, modelo MRB 360 com o nome de Serpente 2 Então esse aqui é um mini barco, ele tem o casco em V o que eu digo assim, na aparência dele, ele é bem feito, ele é bem construído, bem detalhado a pintura é legal, ele vem inclusive aqui com uma peça que você acopla aqui na dianteira dele quando você estiver pilotando ele para se tiver algum choque, alguma coisa, não danificar o bico dele essa peça é removível, se você quiser utilizar, utiliza senão também não tem problema nenhum vamos dar uma olhadinha dentro dele aqui agora só soltar aqui atrás e levantar aqui pronto então vamos lá aqui ele não não é muito diferente de um barco RC maior né temos aqui um mini servo para direção, compartimento da bateria né ele vem com uma bateria a original dele já é de lipo de 700 miliamperes 2S né 7.4 volts de 700 aqui é pelo tamanho eu vi que cabe até de 800 miliamperes dá para colocar o motor é um motor tamanho 370 escovado e aqui nessa parte fica o rádio ESC né o que difere assim de um barco maior é o sistema de refrigeração de um barco maior é o sistema ele capta a água passa pelo trocador de calor e joga a água para fora esse aqui ele tem uma ventoinha acoplado aqui no próprio eixo que vai refrigerar o motor né do mais né é só um tamanho reduzido mesmo de um barco maior ele já vem com esse suporte aqui para você montar e colocar em cima e colocar em cima né e vem com o seguinte também posso colocar aqui do lado bom e esse é o rádio dele é um rádio 2.4 tem gravado aqui em Flyhob um rádio 2.4 gigahertz que comporta bom está fechado aqui agora mas são 6 pilhas né esse aqui ele fecha com um parafuso aqui não sei porque essa putaria mas são 6 pilhas que vai nele 2.4 não é um rádio muito cheio de 9 horas um rádio assim bem simplão mesmo não estou nem conseguindo abrir o negócio deixa eu ver aqui é que está novo ainda gente aí está aqui só tem aqui outra imagem né do da aceleração e da direção liga e desliga o modelo dele o modelo dele eu vou dizer para vocês aqui ó deixa eu pegar aqui olha só olha só está vendo muito parecido né muito parecido inclusive a UEL aqui é idêntica né mas esse da Hobbit King aqui o HKGT2B ele é um pouco mais requintado né é um pouquinho diferente aí então vamos dizer assim até porque também esse aqui vai pilhas 6 pilhas e esse aqui não esse aqui é uma bateria de lítio com certeza que é muito melhor mas é muito semelhante né muito semelhante fizeram um radinho muito parecido com o que a Hobbit King está vendendo aí esse aqui é o modelo HKGT2B mas vamos lá é 2.4 também né radinho leve claro depois colocar as pilhas com certeza vai ficar bem mais pesado mas vamos dizer assim pelo preço e o preço do conjunto né poderia querer nada melhor bateria bateria de lítio aqui original 700 miliamperes 7.4 volts né vem com o carregador de parede né vem com o carregador o carregador de 110 a 240 volts bivolt e a pecinha lá para colocar no bico dele bom esse é o kit que vem com ele ou seja é um RTR vem pronto para rodar falta somente a pilha do do controle é eu vou deixar agora aqui um videozinho dele dele andando na água para vocês terem uma ideia aí do desempenho dele beleza lá vai depois far vem com o carregador iş com o carregador vai só a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto